Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal, desta vez aqui começando DOS DO ZERO, beleza galera? Seja muito bem vindo aqui, acabei de criar uma conta aqui no jogo Town of Zombies, cara, mano, muito louco, tem uma série completa aqui do DOS, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, tá? Pra gente conversando aqui enquanto ele vai passando essa introdução aqui do jogo aqui, beleza? Vai estar na descrição aí o link pra você poder estar baixando este game na Play Store Tem o modo cooperativo, tá galera? Dá pra você jogar junto com outra pessoa aí, tá? Beleza? E dá pra você jogar sozinho também A temática dele aqui, galera, é um mundo apocalíptico, né mano? De zumbis, mutantes ali Cara, sensacional! No Last Day tem lá um amigo de verdade, aqui você também tem, tá? Cachorro, soldados, vou mostrar tudo pra vocês aí, por isso que eu decidi criar essa série do ZERO Pra atualizar todas as novidades que vieram aqui no jogo e tá criando essa playlist Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, na descrição vai estar a playlist aí de todos os vídeos que eu vou estar trazendo E também a playlist antiga, tá? A primeira que eu criei aí com os vídeos deste jogo que é incrível Então vamos lá, tá? Aí eu vou aumentar um pouco aqui o som do game Essa é uma pequena introdução que eu decidi deixar aqui pra vocês, né, galera? E a gente conversando um pouquinho mais sobre isso, ó Uma fonte de artefatos e perigo mortal Mas os piores são eles, os incentes No caso, os mutantes, né, galera? Os mortos, vivos, famintos, os zumbis, né? Olha lá, os homens Legado, perverso e terrível Vamos pular, né, galera? Às vezes eu acho que eu só tô perto de lembrar Ih, tá esquecido, tadinho Lembrar Algo importante Algo que junta tudo isso, né? A usina, tá vendo, galera? Perfeito Esta casa perdida que é onde a gente vai iniciar aí na base, né, galera? Beleza? Eu sinto como eu estou sendo nascido De novo E agora vai iniciar aí A nossa Gameplay Toss Eita, nois Royal Ark Tá falando isso, tá, galera? Eu tenho a parceria aí com a Royal Ark, né? Eu até mandei mensagem lá pra Pra Pro parceiro lá, né? Falei que eu ia criar uma conta do zero Ele Opa, deixa eu ver Que ordem de licença Tá, aceito o jogo grátis Beleza? Europa Selecionou a sua região Pode ser, tá, galera? Vou esconder isso daqui Eu só quero ver qual que é a conta que vai conectar aqui, tá, galera? Deixa eu ver aqui Então, beleza, galera Pronto Agora estou com a conta certa, né? Conectada Caiu na minha conta lá Principal E a gente vem na seleção de personagem Vou fazer o seguinte, galera Na minha conta principal Eu tenho um personagem aqui Masculino, né? Nesse caso é que eu vou escolher Esse outro personagem, tá? Aqui a gente tem a seleção, tá? Do rosto e tudo mais Eu vou escolher aqui um personagem aqui rapidamente Você pode estar escolhendo aleatório Tá? Beleza, ó Aí ele vai Ó, que da hora, galera Tá vendo? Aleatório aqui ele é bacana Você vai escolhendo aí o personagem Ó, eu gostei disso aqui Caraca, mano Ficou da hora, galera Já vou ficar Esse daqui o quê? Ah, esse aqui com a roupa, né, galera? Ó, com visualização do personagem de alto nível, né? Ó, como é que ele fica, tá, galera? Mano, gostei, cara Não, não, não Tira isso aqui Visualização do personagem de alto nível, né? Aqui as roupas, galera Ó, beleza? As roupas que a gente utiliza Ó, como é que vai ficar Gostei do personagem, mano Vai ficar esse daqui mesmo Vocês viram? Coloca no modo aleatório ali Que ele vai te dando as opções Porém, você pode estar selecionando aqui Tá vendo, galera? Ó, o tipo de cabelo Tá vendo, ó? Beleza? Ó, esse aqui a gente pode estar colocando Tá vendo, ó? Ó, a mudança Certo? Aí você pode estar selecionando Pode ser curtinho assim também, né? Beleza? A cor do cabelo aqui também Certo? Beleza? As tatuas ali Certo? E olha aí São poucas, né, galera? Ó, a gente pode estar utilizando essas aqui Ó, essa daqui tem o Tá vendo? É do tipo da Tipo a Arlequina, né, galera? Aqui é 100 E essa aqui é essa que a gente tem Normalmente Deixa eu colocar Essa da Arlequina Essa aqui ficou bem Bacana, né, galera? Tá nois Olha aí que sucesso Bacana Então vamos escolher aqui O nome agora, tá? Eu vou escolher o O nome, galera Deixa eu ver aqui Chama ela de Nibiru Certo? Nibiru Ou a gente pode estar selecionando aqui um aleatório também Tá, galera? Olha aqui, ó Certo? Aleatório Clou, né? Olha lá Vamos colocar aqui Nibiru Eita, pega Coloca seleciono Deixa eu apagar tudo isso aqui, né, galera? Nibiru Certo Confirma, tá? Eu acho que não tá no 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 gráfico No último, tá? Aceitar Tudo E perfeito Aí, ó Socorro Estou aqui perto de casa Não consigo lutar com ele Cê tá nois É Use o controle para se mover Deixa eu ver se os controles estão todos normais aqui, galera Ó Eu vou precisar, galera Configurar aqui Pera aí Prontinho Foi feita as configurações aqui, galera E vamos clicar aqui agora, tá? Pode ver Tá conectado Você precisa estar conectando aqui o seu jogo, tá? Essa aqui é a sua identificação do usuário, tá, galera? Ó Qualidade Tá tudo no alto Sombra 60 FPS Eu vou ligar o 60 FPS Tudo ligado Aqui idiomas, interface, ó Trocar alvo Tá? Indicador de fome Indicador de energia dos aliados Ativa tudo isso daqui, tá, galera? Beleza Ok Notificações Tudo certo, tá? Aqui é pro notificações ali Suporte e ver registros Tá ok Beleza? Então agora tá tudo ok Vamos lá A gente vai Toque para atacar, tá? Beleza? Cara, muito legal A gente já começa com o cachorro agora, tá, galera? Olha aí A gente já começa com o cachorro, mano Olha que legal O cão não abandona seu aliado Ela está em segurança Tem o que falar com a garota, né, galera? Nossa, através de você Ele está se transformando Atrás, atrás Olha lá, galera Eita, nós Mano, que da hora, cara Eu tô jogando Deixa eu tirar esses controles aqui da tela Que eu tô jogando pelo emulador, galera Tá? Deixa eu tirar os comandos aqui, ó Olha, é a Bita Se eu não me engano o nome dela, tá? Deixa eu só tirar os comandos aqui da tela Perfeito, galera Abra o depósito E pega suas recompensas, tá? Então a gente tem aqui o depósito Da nova missão Depósito Beleza? Olha aí Assim que o cronômetro acabar Você pode levar o seu presente Toque para continuar Tá vendo, ó? Olha aqui, ó Então a gente tem as recompensas Que elas ficam aqui por dia, tá? Uma doze Arma, comida E tudo mais, né? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui Vamos fechar E, ó lá Fala com a garota na casa A gente já começa com o cachorro, galera Eita nóis Que legal Vamos lá Estranho Obrigado Meu nome é Bita Falei, ó Sabia que você viria, né? O Sherp me falou sobre você Somos parceiros Acho Acho O Sherp não voltou De uma missão de reconhecimento Né, galera? Vamos lá A garota tem um ataque De tosse Minha garganta está seca Depois desta luta Traga um pouco de água Para mim Enquanto trago Trato do ferimento Por favor, né? Não se preocupe Não vou me transformar Em um mutante Dizem que você precisa Morrer antes Né, ó Não acredita em mim Se eu me transformar Você terá um defensor Pronto para destruçar Num piscar de olhos Né, galera? Então tá lá Há um poço perto Leve a água para a garota Produza Ó, vamos Aqui, ó O poço aqui Tá, galera? Produção Gostaria de um tutorial Tá? Vamos fazer um tutorial Água de produção Na bancada Tá? Beleza? Olha aí Colocar os materiais A gente coloca desse lado Tá? E o final O produto Ele vai ficar nessa parte Aqui, tá? E aqui são as receitas Que ele produz Né, galera? Use as setas Para alternar Entre os equipamentos E aqui estão Seu inventário De bolso de mochila Tá vendo, galera? Ó E esses são os recursos Usados para produção Nesta bancada Tá? Certo, galera? Olha, então A gente clica aqui Produção, né? Aqui a gente troca As outras bancadas Tá vendo, ó? Só aqui para melhoria De bancada A gente não vai fazer Isso agora Tá? Então já está ali A gente vai pegar Isso daqui, ó Certo? Aqui é o inventário E aqui São os recursos Que a gente tem, né? Ó Que a gente pode estar Colocando ali, ó Beleza? Desce Olha lá Então vamos voltar E falar com ela aqui Tá? Obrigada pela água Agora podemos A estação de rádio Uma nova missão Aqui agora, hein? Olha aí, ó Tenho que atravessar A neblina E chegar ao povoado Eita, nós Vamos lá Cachoro Dark dog Aí, mata esses Bistos daqui também, mano Ah, galera É, é, é Não é interessante Estar gastando Armas assim De início, não, tá? Porém eu vou trazer Umas dicas bacanas Aí para vocês Conseguirem umas armas Aí, né, galera? Vamos dar uma olhadinha Aqui nisso aí Vamos sair aqui A gente verifica Como é que está A interface do jogo Aí, né? Certo? Mano, se está curtindo Assistiu até aqui Tá, tá aí, mano Que jogo da hora, pá Deixa o like, né, galera? Ó, então está aí Premiação diária, tá? Olha aí Vamos pegar aqui, certo? Primeiro dia Da hora, tá? Ah, esse jogo aqui Insano, galera Tarefa concluída Com sucesso Chegue até o povoado Arrasado Bandidos Desvastaram Devastaram O povoado próximo Talvez tenham deixado Algo de valor Talvez você possa Salvar a vida De um garotinho, né? Olha ali, ó Toque em exibir Para encontrar O povoado no mapa Né, galera? Está aqui do lado Agora vamos ver Os craftss aqui Que a gente tem, tá? Fabricação de itens Gostaria de um tutorial? Não A gente vai explicar Aqui agora, tá? Olha, a gente precisa Cinco panos aí Para estar fabricando Essa primeira mochila Né, galera? Aqui tem alguns recursos Também para a gente Poder estar fabricando Armas A gente tem essa faca Aqui para poder estar Fabricando ela, né? E machado Que a gente não tem Não formou nada, né? Então a gente não tem Nada aí de interessante, né? Outras tarefas Que a gente tem que Produzir isso aqui De ganhar XP Certo? Essa área aqui, ó É a área de promoções Isso aqui vai aumentando Com o tempo, né? As configurações ali Aqui as missões Para você fazer Eventos que não tem ainda E aqui vai liberar O passe, né, galera? A gente clica aqui, ó E vai para aquela área Que a gente estava ali Por isso que eu voltei, né? As tarefas Desafios Por você estar online No jogo 90 minutos Você vai ganhar Essa última caixa, né? Itens aqui, tá? Que a gente vai ganhando No decorrer aí Da jogatina Mapas, galera Ó Não dá para a gente Ah, deu Ó, esse mapa aqui É o bosque silencioso Tá vendo que está Área copy, galera? Essas que está escrito Área copy Dá para a gente jogar É... É... Sozinho Ou com amigos Tá? Isso mesmo, mano Dá para você criar um time aí E entrar Tem áreas aqui, ó Por exemplo, um bunker Aqui, o cemitério, né? Ele é área cooperativa Dá para você jogar Com outras pessoas, ó Olha o tanto de mapa Esse aqui já não dá Tá vendo, ó? Olha o tanto de mapa Que tem Disponível Tem alguns que não dá Ó, banque Esse aqui não dá Para você ir Tem alguns mapas Que entrepostos Não dá para jogar junto, né? Ó, esse aqui já dá Beleza? Então são vários mapas aí Para você poder estar Enfrentando ele com amigos Se você clica aqui no chat, ó Ó, você poderá usar o chat Após chegar ao nível 10 Já cliquei aqui Para atualizar para vocês Que eu estava com essa dúvida Agora, né? Ó, deixa eu tomar água aqui Você pode ganhar experiência Ao matar qualquer inimigo E concluir tarefas Então para liberar a área cooperativa aí A gente precisa estar fazendo Pelo menos o tutorial, né? Galera Que a gente está fazendo aqui agora Certo? Então vamos lá Nesse povoado arrasado aqui Vamos entrar na partida E esse game aqui É para aqueles Que está querendo Um jogo bem diferenciado E com muitas coisas novas E difícil, tá? Mas é aquele difícil Não um difícil chato É aquele difícil que você faz Você fala Caraca, mano Olha isso, velho Mano Eu vou matar esse zumbi Tá ligado? Você obteve seu primeiro aliado Energia ilimitada Temporariamente Né, galera? Conclua tarefas Para reforçar seu aliado E descubra como obter Outros aliados Então você já começa Com o cachorro aqui Olha que legal Ele tem ali Ó, vamos vasculhar Ele tem ali O seu dano, né? Aqui, ó A gente clica em aliados Em breve, né, galera? A gente não tem A gente tem que concluir Os tutoriais aí Para estar liberando Outros recursos aqui Né, ó Por exemplo, o cachorro Tá vendo, ó Então, por enquanto Só, mano Farma aí Tá junto com ele E vamos que vamos, né? Então, aproxima-se da casa Deixa eu pegar esses itens Aqui antes Eu gosto de farmar, né? Vai que Ó, já temos itens aqui Para fazer uma mochila Se pá, hein, galera? Eu não sei se a gente vai ganhar Uma mochila ali Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer a missão E depois a gente vem farmando, né? Olha aí Tarefas Eita, nós Eita, nós Subiu de nível Eita Epa Lá para todo lado Beleza Nova missão Qual seria? Tem um estranho Vindo ali, ó Fazer com o garoto No povoado Salve, mano Nossa, mandou bem Posso dar carinho No seu cachorro? Olha aí, galera Você não é um pontito, é? Eu me chamo Tchul Estava me escondendo Eu sou bom nisso, né? Dá para ver Eles vieram em carros E agora todos estão mortos Agora não tenho mais ninguém Onde você vive? Tem algum bandido? Me leve lá com você Eu posso ajudar, né? Olha aí Então fizemos uma nova aliança E vai até o abrigo A gente vai voltar Para o abrigo Só que é o seguinte Deixa eu ver se a gente conversa com ele Vai na frente Só que a gente vai farmar Esse local aqui antes Né, galera? Olha lá Pode ver que a gente tem recompensas Aqui, ó O inventário está cheio Então a gente vai ter que fabricar Eu tenho a leve impressão Que tem uma mochila aqui Será que não tem, cara? Acho que não, tá? Vamos vasculhar aqui Para ver se a gente acha Alguma mochilinha Ou se a gente carafita mesmo É, vai precisar carafitar Né, galera? Inventário cheio Tudo ok Não tem problema, tá? Vamos fazer aqui Então a primeira É um saco caseiro Né, né? É uma mochila isso aqui Já cumprimos o objetivo ali também Né, ó Então aqui, tá? Essa pistolinha Perfeito Quero, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui no mapa Aqui Esse aqui também ficou para trás Vamos tentar recolher tudo Isso aqui é a carta Ler Tá? Maria, você lembra do barulho estranho Que escutamos ontem à noite Atrás das colinas? O Ju disse que sonhou com veículos Batendo na Ravina Voraz Deviam ser calhambuques, né? Será que os aputres fizeram uma corrida De novo, aberração até a outra? Eita, nós Eita Você pode achar que é só um sonho de criança Mas é o Ju, né? Lembra quando ele nos levou até o entreposto Abandonado? Quando ele achou um lugar para cavar um poço? O garoto tem um dom Eu confio nele, hein, galera Olha aí Tem uma carta enorme aqui, ó Vou deixar aqui para caso vocês quiserem ler, tá? Beleza? Eu confio nele Deixar assim, tá? Imagina os seus vizinhos E você que for julgado também Você pode estar lendo esta carta aí Ela vai ficar armazenada no PDA, tá, galera? A gente pode estar lendo ela depois Só que o inventário aqui lotou É... Lotou, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui espaço para mais alguma coisa Pior que não, né, galera? Inventário Não Muda esse tutorial, né, galera? É, a roupa Eu poderia ter deixado roupas e itens Na base, né, galera? Esse item aqui vai ser necessário Porém, esse aqui por hora eu vou estar excluindo É semente, né? A gente consegue farmando bastante locais E esse daqui eu vou levar, né? Quer dizer, vamos vasculhar um pouco o local aqui também Isso aqui é interessante, tá? Ó, o inventário está cheio Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu... Cadê? Pega Cara, eu vou deixar isso daqui, tá? Eu mosquei Não poderia ter trazido... Não era para eu ter trazido tudo Esses itens Vai lembrar que a gente tem um tempo também Para voltar aqui nesse evento, né? Então vamos lá Deixa eu... Vamos lá Depois a gente volta aqui e pega os itens, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Vamos vasculhar tudo Tá vendo, cadê? Vamos levar o máximo de itens Que a gente conseguir nesse local aqui Abine Aí a gente volta e pega só uma vez Porque aquelas coisas ali Importante, tá, mano? É até bom isso aqui eu mostrar para vocês, cadê? Para você tirar a sua dúvida Se dá para voltar aqui ou não, né, mano? Eita, nós Caixas aqui, mais caixas Bem local o cenário do jogo, tá, galera? Bem legal mesmo, mano Aí já era Pegamos todos esses itens aqui Vamos voltar agora lá para o acampamento, tá? Coletor dos spodios Não, ó Uma mochila nova aí Não, não, não Só essa seca, não Ele quer que você compre, tá? É para ter mais espaço, né? Mochila Aí, galera Isso mesmo E é um tempo, mano Até surpreendente, tá? Eu pensei que isso daqui seria por 12 horas, né? A gente tem um dia 23 horas Para poder voltar e recolher todos os itens aí Beleza, galera? Então, sem preocupação Vamos lá entrar no nosso abrigo aqui novamente Certo? Sucesso, galera Avaliar o jogo, né? Depois que a gente faz essa avaliação Já avaliei, né? Para falar a verdade, né, galera? E vamos lá Que a gente cumpriu aqui o objetivo Mano, se você curtiu E assistiu até aqui Obrigado mesmo, tá? Espero que você tenha curtido Deixe seu comentário aí Sobre o que você achou, tá? E se curtiu mesmo, mano Deixe seu likezão aí Se não deixou até agora Beleza? Olha aí Qual é o nome do garoto Quem atacou você? Meu nome é Ju Foram os aputres Não achava que eles existiam de verdade Né? Aputres? Sem certeza Nunca ouvi falar deles Longe do bar dos andarilhos Estou surpreso que você tenha sobrevivido, garoto E se eles seguiram vocês? Isso mesmo Estão ouvindo isso? Nossa, os aputres estão aqui, galera Atacar! Eita, nós! Toma, toma, toma Eita, pá, pá Aqui não, mano Tá pensando o que, velho? Vai, dog Olha o dog Dark dog Olha os aputres Toma, toma, toma Pá, 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 pá É, mano Tem mais aqui, ó Não, não, não Vocês destruíram a minha torre, cara Vocês destruíram a minha torre? Vocês estão ficando loucos, mano? Olha aí, galera Nossa, até travou Eita, foi tiro para todo lado Meu celular Ah, meu celular É, meu PC até O jogo emulador Sei lá Até travou, galera Conserto, né? A gente vai precisar consertar isso daqui Tá, galera? Porque a gente conserta O estrago não foi grande Um pouco de sucata vai resolver, né? Aqui a gente tem os itens ali É, falha com a Bita no abrigo Vamos lá falar com ela, né? São aputres mesmo? Pensei que era um mito É estranho Eles teriam acabado com todo o povoado Mas não fazeram nada É, não fazeram Fazerem nada com o garoto, né? Eu estava escondido Não dá para esconder deles, né? Dizem que esses canibais Têm faro, né, cachorro? Parece que queriam o Ju vivo Eles até infiltraram no abrigo, né? Eles são trapecitos Eita, nós Para que será que precisamos do garoto? É, porque não discutimos sobre isso depois? Os abutres destruíram nossa antena Precisamos consertá-la Ou ficaremos desconectados de tudo, né? Há outras coisas para se fazer Fiz uma lista no quadro Deu uma olhada em quanto tomo conta do garoto Então tem as tarefas diárias aqui agora disponível Abrei aqui o PTA Mate qualquer inimigo A gente tem aqui Produz um material improvisado Vai escolher uma bolsa Mala ou mobília E a gente tem essas missões diárias ali Tá vendo o tempo, né? E a gente recebe aí as recompensas Né, galera? Olha aí, ó Explicando onde que a gente faz cada um desses itens aqui Também dá Vai precisar fazer isso aqui Olha aí Certo? Já concluiu uma tarefa aqui, certo? Deixa eu ver onde que estão as tarefas Ó O item colocado no inventário Olha aqui a tarefa diária Fecha isso daqui E olha aí A gente pega a recompensa, né, galera? Olha aí Vai somando aqui A gente vai pegando esses baús aí, certo? Então é assim que a gente vai evoluindo Tarefa concluída Itens enviados ao depósito O inventário está cheio E eu vou ficando por aqui, tá? A gente precisa consertar a antena no abrigo Vamos clicar aqui Vamos jogar essas coisas que a gente tem lá na Tem aqui nove E a gente precisa de mais sucata Rapidinho da gente conseguir, né? É... A gente pode... Ó, tem um baú aqui Pra gente estar guardando esses nossos recursos E tem novas recompensas aqui, ó, tá? Beleza, galera? Ó, bilhete para a bita Tenho que sair para explorar de novo Preciso me preparar para a longa viagem Colocar os marcadores Estão dizendo que os cinzentos foram vistos na área de novo Tome cuidado, né? Não se esqueça de manter a torreta sempre carregada Ela vai ajudar você a enfrentar os zumbis e os bandidos Volto logo O Sherp É o Sherp, né? Então temos aqui a nossa recompensa Que ele é cura, né, cara? Se você está começando no jogo agora, cara Esse tutorial vai ser extremamente importante para você aí, tá? Está se aventurando Eu vou lá pegar os itens agora que ficaram na base, né? A tarefa concluída Tá? Deixa eu ver se a gente consegue produzir mais um caixote, ó Fabricar, tá, cara? Colocar mais um caixote aqui Aqui que ele te clica Equipamentos Aqui é uma novidade Coloca outro caixote Ele está aqui na frente da base A gente tem um porão ali também para poder liberar, tá, galera? Só que eu vou deixar nos vídeos futuros Senão vai ficar muito grande aí E geralmente a galera não assiste o vídeo até aqui Cara, se você assistiu o vídeo até aqui Eu queria agradecer de verdade, tá? Pois você foi um dos poucos que assiste o vídeo até aqui Você é uma pessoa muito especial Obrigadão mesmo aí pelo seu apoio, certo? Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu, galera Cadê? Não tem aquele negocinho não? Para a gente poder estar mexendo com o personagem? Não tem não Você pode usar o chat Não tem não Eu não estou achando Acho que eu não estou achando não Vou fazer aqui Valeu